E fala galera, manda um vídeo aqui, super humano, V2, é, falta mais um, pode ir uma, pode ir uma, o que você ia falar? Sim, a da live né? Bom, provavelmente eu vou demorar bastante, só falta um, mas eu vou demorar bastante porque é normal, não, falta um, eu peguei um Eu tô todo lagado aqui também Pelo menos eu tô de magoa e vai demorar menos tempo pra matar e também eu vou poder ficar assim, batendo deles Gordinho, rápido Chava que ele ia lá devagar Aí peguei Eu tava que ia demorar, peguei, peguei, agora eu tô doendo Parei, vai me dar compilagem, vai me dar compilagem, vai me dar compilagem, vai Parei Por favor Obrigado Agora eu tenho todas, pai Peraí, agora eu vou pegar o god humano Não tem ninguém nesse certo? Não tem ninguém Não tem ninguém Só Pronto de shallow now Ai, sou o filho de cara de barra Bora lá então Não me lembro Não me lembro de aqui, mas eu acho que eu me lembro Não me lembro, mas eu acho que eu me lembro Esse é bom Esse aqui é daqueles lá que vocês viram Lá do third é o O dragon Creawasher E esse daqui é da gotinha Muitas pessoas perguntam Não é lá no cara do primeiro Sia Esse daqui é do cara do primeiro Sia Lá do Da ilha do fishman É o primeiro De primeiro level E esse daqui na verdade é do second Que é do water Do Do fighting water Que é o guerreiro Lá da Aquele cara de lá de asas Da Da ilha Do Do Da ilha do Da ilha do Tidecap A última ilha do second E eu não sei porque eu tenho algum pau Cadê o negócio? Onde é que pega? Onde é que pega mesmo? Esqueci Vai Uma árvore E árvore E várias árvores Tu sabe qual é? Não é esse que fala Lá? Pra cá Pra cá Acho que Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá mesmo? Uhum Tá Tá tudo lagado, olha só É essa árvore É essa árvore Essa aqui? Uhum Tá Aqui aqui? Embaixo Tá Aí Não posso já ver? Já viu? Aí Tem que cair aí Caramba Nunca posso Opa Se pra cá É Cinco mil Cinco mil Cinco mil Cinco milhão Quatro especial skills? Quatro ataque Caralho Ele tem quatro? Três Ah, porque que ele falou que tem quatro? Do click, né? Eu acho Ele tem clique? Poxa, não tem ataque do clique não Só tem um ataque normal É, mas isso daí não é, né Não vai Não é não, pai Não é não Vou cansar daqui agora Galera, esse que eu vi Só pegando o God of Man Olha pra mim Olha Poxa 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 Poxa